Olha só! Caraboca, corno azul! Quem é o robô? Eu nunca sei ter essa fase. O que é isso, socorro? Quem é o robô? Eu fui roubado, fui roubado. Quem é o cavalo? Fui roubado também, fui roubado. Na frente, puta! Quem é o cavalo? Quem é o cavalo? A doideira da desgraça, quem é o cavalo? A latinha ataca novamente. A latinha tá nojenta aí na latinha. A latinha tá on, a latinha tá on.